A Consta, eu já quero mandar uma pra você aqui pra saber a sua avaliação, vejam só. Nós temos aqui 56% que dizem que não votariam de jeito nenhum em Bolsonaro. Temos 47% que disseram que não votariam de jeito nenhum no Lula. Temos o crescimento do Sérgio Moro aí batendo seus dois dígitos pela primeira vez. Tem espaço pra terceira via, Consta? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Isso de 800 pessoas entrevistadas. Eu sei que a amostra é assim mesmo, estatística se faz dessa forma, mas hoje em dia tem muita gente questionando essas metodologias dessas pesquisas. Então eu já começo sempre com essa minha ressalva. Lembrando também que erro estatístico seria sempre anular de um lado ou do outro e não ter nenhum tipo de viés, não ter nenhum tipo de grupo político ideológico sempre beneficiado. E não é o que a gente vê na imensa maioria das pesquisas. Saia eleição, entra eleição, a gente vê que as pesquisas inflavam antes os candidatos de esquerda e subestimavam, penalizavam os de direita. Então, feita essa longa ressalva introdutória, o que diz essa nossa pesquisa? Aquilo que a Bruna estava dizendo antes, que a imensa maioria não está preocupada ainda com isso. Isso é um debate nosso, isso é um debate pros políticos, então nem se fala. Pra eles a eleição é amanhã, eles já estão articulando tudo, já estão vivendo e respirando só com base no que vai acontecer em outubro do ano que vem. E a população está preocupada com outras coisas. Está tocando a vida, não está muito interessada em falar em eleição hoje. Então essa é a principal conclusão. Ora, se isso é verdade, se Bolsonaro e Lula ambos têm alta rejeição e é algo que desperta ódio ou rejeição mesmo em muita gente, teoricamente haveria um espaço sim pra terceira via. Qual é o problema dessa tese? O problema é que ambos, Lula e Bolsonaro, também têm, além da alta rejeição, uma base de apoio bastante fiel. O Lula mais ou menos em torno de 15, 20% e o Bolsonaro mais pé de 30%. Então isso basicamente garante a presença dos dois num segundo turno. É muito difícil furar essa bolha, teria que ser um nome que conseguisse conquistar aí o consenso da tal terceira via de todos, que se dizem moderados e rejeitam os tais extremos, né, pra poder furar essa bolha e ir pro segundo turno contra um dos outros. Dois. É difícil esse cenário hoje. O Moro pode ser o candidato que mais tem chance nessa avenida? É, porque ele tem um recall da Lava Jato, mas aí as pessoas quando começarem a se interessar mais pela política e ver o que o Moro político tá dizendo e ao lado de quem ele tá, aí eu acho que isso aí murcha, né? Quer dizer, é o MBL, a turma vai votar no MBL, no Danilo Gentili. Então tudo virou uma coisa já, nasceu meio torto ali, nasceu meio sem discurso, né? Então, me parece, Paulo, que é muito prematuro pra cravar qualquer coisa, mas tá sim eleição polarizada entre Lula e Bolsonaro, que ambos dizem, até pela lei, né, que não são candidatos ainda, vão reavaliar. O Lula vai decidir só lá em abril, março, né, que ele quer decidir se vai mesmo ser candidato. Ele diz que se for pra voltar é pra fazer mais do que ele fez, ou seja, podemos imaginar mais roubo ainda, mais autoritarismo ainda, o Brasil realmente indo na direção da Venezuela, né? Porque foi o que ele fez nos governos do PT. Então, me parece que tá dado essa disputa aí. E outra coisa, a economia também pesa muito, sim. Essas fotografias que a gente olha hoje, com todas as imperfeições que eu já coloquei, elas estão olhando hoje num cenário que ainda tá muito difícil, econômico. As coisas tendem a melhorar, a pandemia acabando, os prefeitos e governadores, os mais isolacionistas, falando em carnaval. Então, imagino que tá tudo normal, né? Isso deve melhorar a economia e ano que vem chega na hora da eleição com a economia melhor, com mais gente empregada, com dinheiro no bolso. Isso ajuda também o governo que tá disputando a reeleição.